Quer uma conta com milhões, ou para sua própria conta, com dinheiro, trajes, coleções ou carros mods. Mesmo com limite diário 100% garantido. Trabalho com serviços. De contas, desde 2016, mais de 50 fotos de amigos e clientes que compraram garanta já o seu. E aí pessoal, só alegria. Hoje eu vou ensinar pra vocês aí como comprar carro de amigo, beleza galera? Tem muita gente aí que é novo no GTA, e eles estão me perguntando como comprar carro de amigo. Então vamos lá. Primeiro vocês vão ter que ter dinheiro na conta, né? Eu estou com dinheiro aqui já, 334 milhões, beleza galera? E vocês vão ter que vir aqui na LS, vou até mostrar aqui no mapa. LS, né? Eventos de carros LS, beleza galera? Chegando aqui, né? Eu já coloquei pra restaurar aqui dentro. Então, o que vocês vão ver? Vocês vão chegar aqui dentro, né? Chegando aqui, vocês podem ligar pro carro de vocês. E tem várias opções pra você comprar os carros do amigo, beleza? Aqui eu já chamei o carro da polícia, né? Que é o carro novo, beleza? Pra vocês identificarem onde está o carro de vocês, galera. Vocês vão aqui, ó. Nesse izinho, né? Aperta pro lado. E tem aqui, ó. Mover veículo pessoal. Beleza? Mover veículo pessoal. Tá vendo? Você pode escolher qualquer vaga. Ó. Meu carro tá aqui. Eu recomendo sempre vocês usarem essas aqui, ó galera. Que aí fica perto dos carros de teste. Tá? Então, vocês podem colocar os carros aqui. Tem quatro vagas aqui, ó. Você pode colocar o seu carro e o seu amigo também, beleza? Aí aqui, galera, ó. Meu amigo tá na sessão. Eu vou convidar ele. Seguro o menu de interação, né? E convida ele. Essa é a primeira opção, beleza? Ele já vai chegar aqui, né? Ele vai chamar o veículo dele também. E o carro dele vai estar aqui do lado, beleza? Deixa eu só esperar ele chegar aqui no evento. Pronto, galera. O meu amigo já chamou o carro dele, né? Ele já chegou aqui na LS. Tá vendo? Ele colocou o carro do lado do meu. Essa é a primeira opção. Aí o que você vai fazer? Você vai chegar do lado do carro dele, ó. Chegou do lado do carro dele, aparece ali, ó. Comprar veículo, né? Aí você tem a opção de comprar. Só apertar quadrado. E você compra o veículo, beleza, galera? Essa é a primeira opção, né? Aí você pode clicar aqui, ó. Vou até comprar esse aqui, ó. Aperta quadrado. Vai falar o valor que você está gastando, tá vendo? Aperta X e escolhe qual garagem você quer guardar o carro. Eu vou colocar em uma garagem qualquer aqui. Em cima do Duke mesmo. Você pode pôr em qualquer garagem, tá? Aqui eu comprei, tá vendo? Aparece ali, ó. Em breve o carro será entregue. Essa é a primeira opção. Beleza, galera? A segunda, às vezes a galera fala, nossa, tem muito carro aqui, né? Nossa, não dá pra saber onde estão os carros e tal. A segunda opção, galera. Vocês têm que ter level, né? Aqui, ó. Nível de reputação. Tem que estar acima do level 20. Chegou no level 20, você consegue tomar posse. Tá? Pra tomar posse, galera, é o seguinte. Eu vou mostrar pra vocês, ó. Só chegar aqui na mulher. Aperta pra... Setinha pra direita. Nossa, tá andando muito rápido. Olha lá, o carro já chegou. E tem aqui, ó. Tomada de poder. Beleza? Ah, mas o meu não aparece. O meu tá no level baixo. Tá no level baixo, galera? Eu vou te dar umas dicas pra você subir de level rápido, né? Vocês vêm aqui, ó. Na roupa, né? E compra as roupas que tiver disponível. Ó. Ali pra mim não tem nenhuma. Tá vendo? Aqui tem disponível. Assim que eu compro, ó lá. Subiu uma barrinha. Então vocês vão olhando qual que tá disponível pra vocês aqui. Né? Comprar tudo e veste qualquer roupa que tiver aqui. Boné, tudo. Né? Ó. Aqui não tem nenhum. Mas aí, o que tiver disponível, você vai comprando. Beleza? Até você chegar no level 20. Mas, isso aqui é só pra você dar uma organizada melhor. Se tiver muita gente fazendo... Ó lá. Comprei e vai aumentando. Você vai olhando as roupas que tem disponível aqui e vai comprando. Quanto mais roupas você tiver aqui, né? Mais level você sobe. Além disso, galera. Vocês podem fazer o que também? Você viu que subiu umas barrinhas ali. Vocês podem fazer veículos de teste. Né? Pra subir level aqui, ó. É só você escolher os carros de teste aqui. Aperta triângulo. Entrar sozinho. E aí você também consegue subir level aqui, né? Eu fiz o teste. Tava no level 1, né? E acredito que umas 4 horas, 4 a 5 horas, chegou no level 20, né? Então, foi 2 dias aí. Deixei a AFK, né? Mas vocês podem ver vídeo no YouTube aí. Olha lá. Já aumentou. 22, tá vendo? Só de você entrar aqui, já dá certo também. Aí fica aqui dentro. Beleza? É isso que é a dica. Beleza? Agora eu vou mostrar como que é a tomada de poder, né? Pra ficar mais organizado. Pra ficar mais organizado, galera. Quando tem muita gente, quando você vai fazer doação de carro, sei lá. Ou vai juntar a galera pra trocar carros. Aí você toma o poder. Beleza? Ó. Você vai lá na letra I, né? Que é a japonesinha. Cadê ela? Ela tá aqui, ó. Vai aqui. Aperta pra direita. E toma o poder. Quando você tomar o poder, galera. Você vai ficar sem carro nenhum aqui dentro. Né? Só vai ficar o seu veículo. Aí fica melhor pra organizar. Você segura o touchpad e convida o seu amigo, né? Convida todo mundo que tá na sessão. Se caso a pessoa estiver na sua sessão, ela pode entrar no seu evento? Cara, é só ela chegar com o carro aqui e ela consegue entrar. Beleza? Aí aqui fica mais organizado, ó. Tá vendo? Só fica só os carros de vocês. Aí você pode ir aqui. Comprar de novo, se quiser. Né? Ó. Pode comprar quantas vezes você quiser. E o seu amigo também. Vai do lado aqui e compra seu carro. Beleza? Todos os carros que você compra, galera. Vem com essa placa aqui, ó. Placa de compra. Beleza? Alguns carros, se você tiver placa limpa, vocês conseguem pôr placa limpa, ó. Tá vendo? Mas isso aí, agora não importa muito. Beleza? Então, a princípio, você só precisa ter dinheiro, né? Só precisa ter dinheiro e vaga pra guardar os carros. Clica aqui e compra o carro. Comprei aqui, ó. Ele tá lá. Tá vendo? Comprar em cima mesmo. E aí tá de boa. E é isso, galera. Aí vai ter um tempo de você comprar outro carro, né? Você espera o tempo. Quando acabar o tempo, você compra de novo. Acredito que seja três minutos, ó. Tá vendo? Há um curto intervalo de tempo. Espera aí uns três, quatro minutos e você vai conseguir comprar outro carro. E assim por diante. Ah, eu queria chamar outro carro. Chama outro carro. Segura o menu de interação, vai em gerenciamento de veículos, devolver veículos pra garagem, ligando o mecânico, né? E chama outro carro. E aí vocês ficam trocando carros aí super de boa, beleza, galera? Aqui não funciona carro armado, né? Se for carro da tecnologia Imani, o que você faz? Leva lá na agência e tira as armas. Armas, bomba, beleza, galera? E é isso. Muita gente tinha me perguntado como comprar carro, né? Em evento. A galera é novata e não sabe, né? Então, esse vídeo é pra galera que não sabe, beleza, galera? Então, quem gostou, deixa o like, se inscreve, né? Deixa no comentário aí qual o próximo vídeo que eu posso estar fazendo pra ajudar vocês. E é isso aí. Beleza? Fui! 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 Fui!